... sociedade, verdadeiros, salva-vidas. É isso aí que são os professores, 369 anos da nossa sociedade e uma festa linda à altura, Paulo. Realmente, realmente, e para apresentar ainda mais essa festa que já estamos chegando no encerramento, queremos agora apresentar Valtari Clubes de Sorocaba no desfile de aniversário de 369 anos. Eles saúdam a todos os presentes desse dia especial que celebramos o aniversário de 369 anos de Sorocaba. Vamos organizar aqui.